A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas viver sem você é impossível Eu perdi, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rua mesmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu tentei, fiz o possível Mas tentei, sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? A CIDADE NO BRASIL Que eu me dedique exclusivamente ao canal Constante, permanente O canal agora conta com o Apoias Então vamos ficar na descrição abaixo desse vídeo O Apoias é uma plataforma de financiamento coletivo E apoiando o canal Você vai fazer uma espécie de assinatura A partir de R$1 por mês Colaborando com o canal Você não vai apenas estar ajudando o canal A manter postagens frequentes A sempre continuar subindo o nível de qualidade de som Mas você vai ajudar também centenas de outras pessoas Que assistem os vídeos Então se você quer ver o canal Zé Cifras Cada vez mais forte, mais consistente Com mais qualidade Não deixe de se tornar um apoiador É isso, muito obrigado pela atenção E a gente se vê numa próxima E a gente se vê numa próxima